Olá meninas lindas, tudo bem? Estou de volta com mais uma videoaula para o canal, uma videoaula muito especial hoje, onde a gente vai aprender a fazer estas coisinhas fofas, mimosas, que são ponteirinhas de rosa, tá? Essas ponteirinhas de rosas são removíveis, você pode utilizar tanto no lápis preto, né? Lápis de escrever, quanto na caneta, tá? Elas ficam bem delicadinhas, eu faço delas maior também, tá? Vou mostrar para vocês como essa daqui, ó, tá vendo? Eu faço maior também, mas hoje eu vou ensinar para vocês, já porque eu estou finalizando uma encomenda, eu vou mostrar para vocês a menorzinha, tá? Mas eu vou ensinar também a fazer dessa maior, tá? Então, todo mundo gosta, né, pessoal? Todo mundo gosta de receber uma rosinha delicada, né? Ainda mais agora que vem chegando o Natal, tem lembrancinha para o professor, lembrancinha para o pessoal em casa, lembrancinha no trabalho, né? Então, uma coisa muito útil, né? E que o pessoal adora ganhar, a mulherada então gosta, né, de ter uma coisinha bem bonitinha e delicada na bolsa, tá? Então, vamos aprender a fazer essas ponteirinhas de rosa, para vocês darem de lembrancinhas aí e, ó, caprichar. Então, vamos lá. A gente vai precisar dos moldes, né? Os moldezinhos estão aqui, é da pétala, essa aqui é a sépala, essa verdinha que vai aqui embaixo e tem a folhinha também, que é para a gente fazer essa capinha, né, para o nosso lápis, pode fazer também para a caneta, tá? Para cobrir a tampinha da caneta. É uma coisa que deixa o trabalho mais bonito, né? Fica mais apresentável, porque você esconde completamente, a pessoa vai ficar lá, né, querendo saber o que que é, mas com certeza vai identificar que seja um lápis, porque é grande, né? A caneta é um pouquinho menor, mas mesmo assim vai ficar uma lembrancinha muito delicada, né? A gente vai precisar também do lápis preto, a gente vai precisar da tesoura, do palitinho, para a gente poder riscar, né, o molde no EVA. Vamos precisar também de dois lacinhos prontos, pode ser na cor que você quiser. Como eu vou estar fazendo uma ponteirinha rosa, eu vou usar dois lacinhos rosas, mas um tom mais clarinho. Eu fiz também, com esse furador, essa florzinha pequenininha aqui, ó, e coloquei no meio uma meia pérola autocolante, também que fica bem, ficou bem delicadinho, ó, tá? Colinha instantânea, e vamos precisar da nossa pranchinha de cabelo também, por quê? Pra gente poder fazer, modelar um pouquinho a pontinha do, da nossa pétalazinha, pra ficar assim, com esse visual, tá? Então, vamos começar. Como ela é pequena, e ela tem cinco ladinhos, né, cinco florzinhas, eu vou usar só dois moldes, tá? Eu vou fazer só dois, dois vezes no EVA. Se você quiser fazer um pouquinho maior, você pode usar três, tá? Mas eu vou fazer ela só com duas hoje, tá bom? Que ela vai ficar desse tamanho aqui, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, modelar a sua ponta aqui do EVA, tá? O EVA também é na cor que você preferir, você pode fazer rosa, amarelo, vermelho, azulzinha, roxinha, lilás, então vai da cor de preferência aí da pessoa que vai receber a lembrancinha, tá? Então, vamos modelar também, é muito fácil. Você vai aquecer aqui, ó, vai botar a pontinha do EVA na prancha, vai aguardar uns cinco segundos e ela vai ficar molinha, tá, ó? Ela ficando molinha, você consegue dobrar desse jeito aqui, ó, tá? Ela vai ficar desse jeito, ó. Você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Se você quiser ela mais, é, inclinadinha assim, né, mais fechadinha, você pode dobrar uma vez e dobrar de novo, que aí ela vai ficar nesse formato, tá? Vou fazer de novo aqui pra vocês entenderem. Aqueceu, esquentou aqui, ó, ficou molinha, você vai dobrar, ó, uma, duas vezes. Ela fica assim, de novo aqui, dobra, tá? Com o auxílio da outra mãozinha, né, que tá segurando ali a pranchinha também. Põe o dedinho e dobra. Aí ela fica desse jeito, ó. A gente vai fazer isso na outra agora. De novo, a mesma coisa, tá, pessoal? Vai aquecer e vai dobrar. Vai aquecer um pouquinho até ela ficar molinha a ponta e vai dobrar. Vai aquecer de novo e vai dobrar. Vai aquecer mais uma vez e vai dobrar. Vai aquecer mais uma vez e vai, ó, dobrar duas vezes. Eu acabei, desligo a pranchinha pra não se queimar e ela vai ficar desse jeitinho, tá? Então, aqui já estão as minhas duas pétalazinhas modeladas. E a gente vai fazer o seguinte agora. Vamos já enfeitar aqui com a fita, o lápis. Fiquei de comentar com vocês, a gente vai precisar também da fita dupla face, tá? Pra poder segurar a nossa fita de setinha aqui no lápis, tá? Você vai colocar dois pedacinhos e vai fazer o seguinte. Você vai pegar um pedaço da fita e vai colocar aqui, né, a fita dupla face aqui na pontinha, tá? Dois pedaços aqui na pontinha e vai pegar a sua fita de setinha e vai começar a enrolar no lápis todo, ó. Vai enrolar, ó. Pra ele poder ficar todo enroladinho de fita de setinha. Você pode ir dando os espaços e subindo com ele pra você apertar, tá vendo? É o que sim que eu costumo fazer, ó. Eu dou uma enrolada e pressiono pra cima. Dou uma enrolada e ela fica aparecendo as coisinhas, a partezinha do lápis. Aí eu puxo pra cima. Dou uma enrolada e puxo. Dou umas enroladas e puxo pra cima. Vou fazer isso até o final do lápis, aonde estiver com a fita, tá? Vai enrolar até acabar a nossa fita. Depois que acabou a nossa fita, sobrou um pedacinho, vocês podem cortar esse pedacinho que sobrar aqui e fazer o seguinte, vim com a cola instantânea e um dos seus lacinhos e colar aqui embaixo, tá? Vai pegar a colinha aqui, ó, vai passar na fita e vai empurrar aqui, ó, o lacinho pra já ficar coladinho aqui enfeitado. Empurra bem, que é pra ele poder colar no seu lápis e na sua fita. Ó, já ficou pronto o enfeitezinho do nosso lápis. Ó, tá bom? Agora a gente vai montar a nossa pétalazinha pra ela poder ficar bonitinha. A gente vai pegar as duas aqui, nós vamos cortar mais pra dentro aqui, ó, nos cinco lados, tá? Igual vou fazer agora, ó, um, dois, três, quatro, cinco, tá? Deixa a tesoura de lado. Nós vamos passar um pouco de cola aqui nessa primeira, não sei se tá dando pra vocês verem, a cola, e vai colocar pra dentro, tá? Assim, ela vai ficar desse jeito. Depois a gente vai passar cola nesse outro lado aqui e vamos colocar pra dentro também. O que que a gente vai fazer com isso? Nós vamos fazer um miolinho da nossa ponteira onde vai ficar essa meia pérola. Depois de feito isso, você vai pegar e vai começar a intercalar aqui, ó, tá? E vai colar, tá? Um lado pra dentro do miolinho. Depois de colar de um lado, você vai passar cola do outro lado e vai envolver o miolinho. Tá? Depois você vai fazer de novo, intercalado, o lado que você quiser. Vai passar a cola de um lado, juntar no miolinho. Vai passar a cola do outro lado e vai juntar no seu miolinho, ó. E ela vai ficando no formato já, ó. Tá? Vamos terminar de fazer com a outra, ó. Aí você vai trazer ela pra cá, juntar aqui pra você passar a cola. Ó, vai passar a cola desse lado e vai levar aqui pra dentro do miolinho. Ó, pressionar pra ela poder colar em tudo aqui, tá? Depois você torna passar um pouco mais de cola do outro lado e vai juntar aqui de novo. Depois, a última, passa a cola, prende aqui do ladinho. Depois você passa outra cola aqui do outro lado e fecha. Fecha. Cuidado pra não colar os dedos, tá? Porque é cola instantânea. E ela vai ficar assim, ó. Tá bom? Olha como é que já tá ficando legal. Nós vamos fazer a mesma coisa com essa daqui. Vamos abrir um pouquinho. Aí não precisa ser muita coisa. Só um pouquinho também, nas cinco extremidades. E vamos colar. Também aleatório, tá? Não precisa ficar presa num lugar só. Você pode colar aleatório. Tá, ó. Você vai colocar aqui um pouquinho de cola dos dois lados, que você já aprendeu a fazer. E você vai juntar aqui no seu miolinho novamente, tá? Aí você pode pegar uma outra parte, ó. Essa. Passar a cola dos dois ladinhos e trazer pra cá. Ó. E ela já vai ficando um formato bem legal. Aí você pode pegar essa parte aqui, que ficou aqui, ó. Passar um pouco de cola. E trazer junto aqui pro miolinho. Olha. Já tá dando visual de flor, tá vendo? Que coisa linda. Vamos terminar. Passando mais um pouquinho de cola em uma. Um dos lados. Traz esse pra baixo e cola esse. Aí você termina o que sobrou aqui. Um pouquinho de cola dos dois lados. E traz pra dentro. Pronto. Está pronto o nosso botãozinho de rosas. Tá? Nós vamos fazer agora o enfeite na partezinha de baixo. Tá? A gente vai passar cola aqui no meio da sépala. E vamos ao encontro dela aqui, ó. Botar no meio a nossa... O nosso botãozinho de rosas aqui no meio. Colou. A gente vai começar a subir com essas partezinhas aqui da sépala. Pra fechar aqui a nossa rosa. Tá? Ó. Passou um pouquinho de cola no meio da sépala. Da folhinha da sépala. E trouxe pra cima aqui, ó. Colou. Tá vendo? Vamos lá. Fazer aqui, ó. Mais pertinho. Passa a colinha no meio. E traz pra junto da pétala. Ó. Vai ficando assim, ó. Tá? Então, eu vou fazer na outra aqui. Colar. Ó. Mais uma vez pertinho aí de vocês, ó. No meio. Levanta um pouquinho aqui pra não colar na sua folhinha. Ó. E a outra aqui, ó. Levanta aqui um pouquinho pra você poder colar. E vai ficar desse jeito, olha. Ficar um enfeite assim, ó. Tá? Agora, a gente vai pegar aquele lápis que a gente enfeitou. Com a fitinha. Vou botar a colinha um pouquinho pro lado. Vai pegar uma tirazinha. Deixa eu ver quantos centímetros vai medir aqui pra eu falar pra vocês. Você vai pegar uma tira de mais ou menos sete centímetros. Tá? Tá marcando aqui sete centímetros de largura. Por, no máximo, dois centímetros de largura. Tá? Então, vai ser sete centímetros assim, ó. De comprimento aqui, ó. Sete centímetros aqui. Por dois. Aqui, ó. Tá? E você vai fazer o seguinte. Tem que acertar ela aqui. Tá? Pra ela não ficar torta lá na hora de você colocar. Você vai pegar o seu lápis e vai colocar ele aqui. Não precisa passar cola. Porque depois ele vai ter que sair pra poder entrar outro lápis quando acabar. Tá? Aí você vai fazer o seguinte. Vai enrolar aqui, ó. Essa fitinha até o final no seu lápis. Chegou aqui no final, você passa cola. E pressiona aqui pra você poder colar. Por que eu tô fazendo isso? Porque essa partezinha de baixo aqui, ó. Aonde encaixa o nosso lápis. Ó. Tá? Então, ela vai ficar depois de colado desse jeito, ó. E ela sai com facilidade do seu lápis. Ó. Saiu. Encaixou o outro lápis. Tá bom? Com ele aqui mesmo. A gente vai pegar e vai colar aqui, ó. Vai passar cola aqui, ó. Em toda a volta. Tá? Aí você pode passar um pouquinho mais de cola. Porque você tem que pressionar bem. E você vai colar na bundinha aqui da sua pétala, ó. Vamos colar aqui, ó. Pressiona por alguns segundos, tá? Pra poder colar. Depois que você soltar e ver que tá tudo coladinho, aí ficou pronto. Olha. Viu? Já ficou ponteira, já. Vamos terminar o nosso enfeite. Vai pegar aquele lacinho que eu te falei que você vai usar dois. E você vai colocar aqui, ó. Pra dar o acabamento e esconder um pouquinho essa ponta aqui que ficou sobrando. Passa um pouco de cola. E pressiona aqui no meio. Tenta centralizar um pouquinho aqui o seu laço. E pressiona pra poder colar. E ele vai ficar desse jeito. Tá? Nós vamos dar outro acabamento aqui no meio. Que eu falei que a gente ia colocar uma meia pérola ali. Tá? As minhas coisinhas ficam tudo no potinho assim, meninas. Ó, escrito. Mini meia pérola. Pra eu poder saber. Porque senão na hora da nossa correria a gente não sabe. Depois eu mostro. Faço um vídeo mostrando um pouco do meu cantinho pra vocês. De trabalho. A gente vai passar a cola bem no meiozinho aqui naquele bem fechadinho ali. E vai colocar a nossa meia pérola pra dar um destaque também. Pra ajudar ainda mais na decoração, igual eu fiz aqui, ó. Coloquei essas mini meia pérolazinhas aqui. Eu vou colocar também. Elas são autocolantes. Tá? Eu utilizo essa cartela aqui, ó. Tá vendo? Elas são autocolantes e eu posso pegar a quantidade que eu quiser. Elas sobram com facilidade. Eu vou pegar umas três pra colocar espalhadinhas ali. Vou arrancar só as três que eu quero e vou fechar a minha embalagem. Aí eu vou desmembrar elas aqui, ó. Vou colar uma no lado. Puxo. Ela ficou coladinha, ó. Outra do outro ladinho aqui. Aí eu puxo. Ela fica coladinha. E outra eu vou colocar... Deixa eu ver onde que eu vou colocar essa aqui, ó. Tá? Olha como é que ficou bonitinho. Tá vendo? A nossa parte da ponteira já está pronta. Eu vou fazer com vocês essa parte aqui da flor. Que eu já tinha... Eu já deixei pronto. Mas eu vou fazer com vocês agora pra vocês verem como que faz. Tá? A gente vai pegar o molde da nossa flor. E vai passar aqui, ó. Pro molde. Passar com o nosso palitinho. Marcar bem pra ficar bem facinho de cortar. Olha. Ele vai ficar marcado aqui. Aí a gente vai pegar a tesoura. E vamos cortar, ó. Lembrando que pra você cortar... A mão da tesoura fica paradinha. E só quem vai... É a... Só quem mexe é a mão do EVA. Ó. Tá? A tesoura só mexe pra poder ir pra... Pra dentro, pra poder ajudar a cortar. Ela vai ficar desse jeito, meninas. Você vai pegar o seu lápis. E vai posicionar o lápis aqui, ó. Tá? O ideal é que você faça o seguinte antes. Você passa a cola. Bem abaixo aqui, ó. Tipo... O que é o meio, ó. Tá? No meio da sua plantinha. Do meio pra baixo. Tá? Aqui, ó. Do meio pra baixo. Tá? Aí você vai passar a cola aqui, ó. Toda aqui até aqui embaixo. Vai fazer assim, ó. Vai encontrar... Aqui, ó. Mas é só numa parte, tá? Do meio pra baixo. A outra parte tem que ficar aberta. Assim. Olha. A outra parte fica aberta, tá? Aí você fez uma... Uma gavetinha, uma caixinha pra colocar o seu lápis. Olha. Fica mais fácil e mais rápido. Eu achei que fica mais fácil e mais rápido assim pra gente, ó. Aí você vai encaixar o lápis. Tá? Aqui. Dentro. E ele vai ficar assim. Não vai ficar com a ponta do lápis aparecendo. Aí você pode finalizar aqui com aquela florzinha que eu falei com vocês. Ó. Fica muito delicado. Né? Então, esse meu aqui foi só pra mostrar pra vocês como é que eu faço. Tá? Deixa eu colar o lacinho aqui que ele soltou um pouco. Vou colocar aqui mais um pouquinho de cola. E vou pressionar mais um pouquinho. Então, como o meu já tá pronto, depois que eu pressionar aqui um pouquinho ele colar, a gente já terminou as nossas ponteirinhas de rosa. Ó. O meu já tá prontinho aqui. Eu vou encaixar ele aqui, ó. Tá? Pode empurrar um pouquinho. E está pronta a nossa ponteira de rosas. Tá? Removível. Ela sai. Você consegue encaixar em outro lápis. Ó. E continua usando ela, escrevendo. Tá? Isso é o legal da ponteira, que você consegue utilizar em outras, né? Em outras coisas, no lápis, na caneta, na lapiseira, né? Então, a nossa videoaula hoje foi dessas belezuras de ponteiras de rosas. Tá? Uma ajuda a mais aí pra você que tá procurando uma lembrancinha boa de vender. Boa pra dar de presente, pra dar no seu amigo secreto, pra fazer acompanhado com outro, outra coisa, um caderninho de recado. Tá? Então, assim, se você gostou, dê o seu like aqui embaixo, tá? Se você não for inscrito no canal, aproveite agora a oportunidade. Já se inscreve, tá? O link tá aqui embaixo, aqui, ó. E não esqueça de ativar o sininho, também, que fica aqui do lado, pra você receber notificações dos meus vídeos novos. Se você está vindo pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. E aproveitando, se você já gostou do canal, se inscreve também aqui embaixo e ative o sininho pra estar recebendo vídeos novos, tá? Pessoal, eu vou voltar no próximo vídeo com uma coisa bem legal de aula pra vocês, tá? Esperem aí, aguardem, fiquem ligados quem já é inscrito, quem não for inscrito, aproveite e já se inscreve agora pra poder garantir o seu lugar, pra poder garantir o seu lugarzinho no próximo vídeo que tá, ó, muito especial, tá? Eu vou ensinar uma coisa muito legal pra vocês, pra vocês fazerem e deixar a casinha de vocês bem delicadinha na hora de receber os seus convidados pro Natal. Com uma delícia de sobremesa, pode ficar em cima da mesinha ajudando na decoração, tá bom? Eu não sei se esse vídeo vai primeiro ou se vai ser o outro vídeo, tá? O vídeo que eu vou fazer desse ícone, dessa lembrancinha, né? Pra você colocar em cima da mesa, tá? Mas não deixem de curtir o canal, espalhem aí pro pessoal que vocês conhecem, compartilhem no Facebook, pros seus amigos, pros seus parentes e até uma próxima. Muito obrigada, um beijo pra todos. Obrigada, um beijo pra todos.